Hoje, fazendo a abertura do evento da Semana Reflexiva sobre Drogas, que é uma semana instituída no calendário do município de Jundiaí. É uma das atividades mais importantes do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD. O COMAD recentemente publicou o Plano Municipal de Política sobre Drogas, que tem uma importância fundamental para o município, porque ele dá sustentabilidade e consegue convocar a intersetorialidade dos diferentes setores para as ações, tanto de prevenção quanto de cuidado no campo de álcool e drogas. Primeiramente, é uma alegria estar aqui em Jundiaí, podendo participar dessa semana. E o que vamos falar hoje é justamente sobre o pânico moral que há referente ao uso de substâncias, mas também as possibilidades de cuidado voltado para os usuários radicais de drogas. O Conselho teve uma atuação muito relevante, porque nós conseguimos formar o Plano Municipal de Política sobre Drogas. Foi um grande desafio, mas teve a colaboração de vários setores, inclusive do Judiciário, da Saúde, da Assistência e da Sociedade Civil. Legenda Adriana Zanotto